O meu primeiro pagode Fala o pagode primeiro Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei do pagode Nasceu nos braços dessa viola É isso que o povo quer É isso que eu vou cantar O povo pede alegria Alegria eu vou mandar Eu canto o que o povo pede O que eu peço por mudar Eu almei o emprego Do jeito que eu queria Pagamento todo dia O patrão tem que aceitar O emprego é bom de fato Assinamos um contrato No dia do pagamento É proibido trabalhar Eu tô gostando do emprego Mas eu tenho que deixar Meu patrão não quer dar férias E eu preciso descansar Na beira do telhado É morada do cuidé Sonhaço tem ferra verde Mora no pé do marmelo No galho da laranjeira O sabiá peito amarelo Nos braços dessa viola E de Montever Quando eu entro no catira Os meus pés são dois martelos A onça mora no mato Só sai pra pegar o telhado Os pés de moça bonita Moram dentro do chinelo O rei e a rainha Moram dentro do castelo Minha voz mora no peito Por isso me acautero Eu não canto no sereno Pela minha voz eu lendo Vamos chorar de paixão Não tem outro jeito não Deixa a viola chorar no peito No coração apaixonado Olha como são as coisas Nós dois no mesmo lugar Falando a mesma língua Em troca de olhar E o coração Sem entender nada Foi aqui Que a gente curtiu Nosso primeiro beijo Deixei A menina que curte viola E modão sertanejo Cadê a moça Que pegava o copo E virava no peito E que dançava Quando a viola Tão apaixonada Fazia o ponteiro Tô só o caco Por dentro E bruto Por fora Bebendo Pra esquecer E o coração Empinando a carroça Enquanto ela não entender Que a gente tem volta Chora Eu choro A viola Tô só o caco Por dentro E bruto Por fora Bebendo Pra esquecer E o coração Empinando a carroça Enquanto ela não entender Que a gente tem volta Chora Chora A rio E a viola Mais paru E terra da padroeira Foi aqui Que a gente curtiu Nosso primeiro beijo Deixei A menina Que curte viola E moda O sertanejo Cadê a moça Que pegava o copo E virava no peito E que dançava Que pegava o copo Bebendo Pra esquecer E o coração Empinando a carroça Enquanto ela não entender Que a gente tem volta Tô só o caco Por dentro E bruto Por fora Bebendo Pra esquecer E o coração Empinando a carroça Enquanto ela não entender Que a gente tem volta Chora Chora Eu e a viola Segura o Brasil Em uma semana de novo Eu tô no meio do povo A maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu gosto de cerveja Eu grito e somo na mesa Eu agito a galera Hey! Hey! Tô na pumeira Loirinha De ano Da mulatinha Mas a morena Me espera E o povo Tô pulando O povo Tô tentando Mexe e mexe Que é bom Mexe e mexe Que é bom Tá todo mundo Rolado Todo mundo Apertado Mas mexe e mexe Que é bom Que o povo Tô pulando O povo Tô tentando Mexe e mexe Que é bom Mexe e mexe Que é bom Tá todo mundo Rolado Todo mundo Apertado Mas mexe e mexe Que é bom E acabou Está cada dia melhor Estamos juntos Amigos Isso aí Que é bom Vai, Tônio Vem, pessoal Beleza Vim de semana De noite Eu tô no meio Do povo A maior Curtição Aqui só tem Alegria Eu gosto Desse Ouviria Essa é a minha Paixão Eu nasci Tomo cerveja Eu grito Solo na mesa Eu agito A galera Hey, hey Tô louco Beleza Loirinha Tô no Individual Mas a morena Me espera E o povo Todo Humano O povo Tô gritando Mexe e mexe Que é bom Mexe e mexe Que é bom Tá todo mundo Rolado Todo mundo Apertado Mas mexe e mexe Que é bom E o povo Tô fumando Todo Tô gritando Mexe e mexe Que é bom Mexe e mexe Que é bom Tá todo mundo Rolado Todo mundo Apertado Mas mexe, mexe, segura só no bombo assim, ó E o povo todo pulando Você que tá em casa, canta com a gente Hein, Clebão, vai lá, chama a galera pra cantar com a gente aí O Brasil todo Mas mexe, mexe, que é bom E o povo todo pulando E o povo todo pulando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Pra tudo rolar Todo mundo apertar Mas estar com o nosso amigo, Clebão Que é bom Segura a paixão Horizonte Azul O que mais me dói em noites sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando na janela, somnidão da rua Bate o desespero, vem saudade Pertinho do céu, num baixa estrada lá Essa pata me deu louco Alucinado Seu olhar que me deixou assim Louro apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sim Bate demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou baixo Difícil de esquecer Canta, Brasil Horizonte azul Perder Luzes a brilhar Sigam Brilhar O seu corpo Na nebrina, loucas fantasias Vem nessa poseu Busco no meu corpo Encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Outro de saudade Eu choro, não tem jeito Quero estar com o seu aconchego E te falar de amor Do toque dos seus dedos Lembrança de nós dois aqui Nesses lençóis ficar Pode demais prazer Esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Canta com a gente, Brasil Horizonte azul Vermelha Luzes a brilhar O seu corpo No espelho Lembranças De nós Quero ouvir só vocês de casa Cantando com a gente Horizonte azul Vermelha Vermelha Luzes a brilhar Luzes a brilhar O seu corpo No espelho Lembranças Luzes a brilhar Luzes a brilhar Luzes a brilhar Cheguei Cheguei na beira Cheguei na beira do rio Peguei a velha canoa E a canoa Foi rodando Foi rodando Ai, ai Eu fui sentado A Dona Proa Mandem fazer uma canoa Fundo preta Fundo preto e barra clara Dois remos de Guarantã E um varejão E um varejão de Guaixara Para Ai, ai O apuito Pesa uma rouba Joga um nágua O bote para Para Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei Meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Levemos A rede de lance Ai, ai Vamos pescar de canoa Vamos pescar de canoa Ai, ai Vamos pescar de canoa Ai, ai Me lembrei Tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês Cortando estradas No meu cavalo Eu amo Sempre lidando Com o gato Desde a idade De quinze anos Não me esqueço De um transporte Seis centros Boi Cuiabano No meio Tinha um boi preto Por nome De soberano Na hora da despedida O fazendeiro Foi falando Cuidado com esse boi Que nas guampas é livião Esse boi Esse boi é criminoso E já me fez diversos anos Tocamos pelas estradas Naquilo sempre pensam Na cidade de Barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou ai Só via gente gritando Foi mesmo uma tirania E na frente O soberano No comércio No comércio da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho Que brusou Na frente do soberano O soberano O soberano parou ai E em cima ficou bufando Rebatendo com os chifres Os bois que vinham passando Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se esse boi Matar meu filho Eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu de joelho por terra E para Deus foi implorando Salva ai meu anjo da guarda Desse momento tirando Quando passou a boiada O boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano E se pois sarvo meu filho Ninguém mata O soberano O soberano Eu tenho um vizinho rico Mas vender em dinheiro Não muda mais a cavalo Só compra a carne e cortar Eu conservo a minha prova Com o meu cavalo ensinado Um fazendeiro mulher Só me chama de quadrado Amor é uma mesma moça E vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta Na corrida da paixão Um canfim no corte e no cargo Você no seu alazão Eu vou pra minha prazenda Vai esperar lá no portão Quem dos dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Chora viola Ativa Ele calibrou os pneus Apertou bem as roelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asa nas canelas Trampino Trampino em todo lugar Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora Nem por baixo Nas costelas Eu entrei por um madalho Pulando cerca e vinhela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparlela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Nem um beijo na danzela Quando o granpino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não desculpo Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Quem criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo e chupo E a menina hoje Vive nos braços Nesse mar todo Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Tentando te esquecer Atorneci E sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Que vem na hora No ponto alto do amor Já era a dia O guarda me acordou Sim Seu cara, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu cara, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Um abraço pra galera de Ribas do Rio Pardo Do Mato Grosso do Sul No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E vem na hora Gato, ponto alto Do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor Por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora Agora Confio Agora confio Vai saber o que um dia eu vivi Segura o meu amigo, Marlon Como dizer que não E nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Sim Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio pro inverno Parecia frio eterno Você é minha dor Sim E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora confio Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio pro inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Lá no hora do fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Te esperava Buscava Teu corpo Teu cheiro Subiu Em um mar de dor Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Lá no hora do fim Vai saber o que um dia eu vivi E agora 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 Choram as rosas Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos Te procuro Chora minha alma Lágrimas Lágrimas Que invadem teu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Que o amor Sim Choram as rosas Porque não queres estar aqui Sei se eu percobre Porque já sei que te entendi Que em outras coisas Eu choro por ti Fala seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teus beijos Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Lágrimas 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 Eu choro por ti Eu choro por ti Choram as forças E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontremos E que passe a ser vida ao que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que somente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe Não me deixe sozinho Que mude o destino Que mude o destino Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço E aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Vamos dançar Vamos tirar o pé do chão Aqui é sua alegria É o terra da padeira Já tive muitos amores Por esse mundo afora Porém amor verdadeiro Só estou vivendo agora Quando eu chego em Goiás Ou de minha amada mora O mundo fica mais lindo E a vida boa demais E a nossa paixão gostosa Cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada Goiás Flor de Goiás Um dia sem ver meu bem É um tormento sem fim Sei que ela também sofre Quando está longe de mim Vale mais que um tesouro Ou um amor bonito assim Para sempre em seus braços Eu quero viver em paz E a nossa paixão gostosa Cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada Goiás Flor de Goiás Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação chamava a acordar Assim quando completou Essa ligação Eu notei sem demora A voz de um ex-amor A voz de um ex-amor Que há muito tempo Tinha ele embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canada Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração bagulado Todo meu passado Me fez recordar Quanta gente ama A distância em toda E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Banque Eu juro querida Eu vou te buscar Ela me falou chorando Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canada Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Todo meu passado Me fez recordar E quando a gente ama A distância em toda E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que eu vou te buscar Somos do meu Brasil É aqui na terra da padroeira conclera Vontade Dividida Vontade Dividida Eu queria ter você No meu caminho A acordar Sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Para nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me reconstruir Neste seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero É sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Deixe essa vontade Deixe essa vontade Deixe essa vontade Quase louca Libertar do beijo à boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade Segura que a mão Segura que a mão Música apaixonada Demais Essa música Uma das que o milionário Mais gosta Linda canção Beijão e as fim Feliz aniversário Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero É sentimento Força E coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Traga essa verdade Quase louca Quase louca Libertando O beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você No meu caminho No meu caminho Aplausos Moda do grande compositor Delei Tá de aniversário hoje também Parabéns Delei Eu não sou rei da viola Seja rei da quem quiser Mas que ela é minha rainha Isso pode apostar que é Peguei na cintura dela Que já estava sem roupa E abraçado com ela Olhei firme em sua boca Coloquei ela no colo E toquei sem marca a touca Ela então se derreteu E chorou feito maluca No toque da mão esquerda No arpejo da mão direita Tocei a barriga dela Sinfonia foi perfeita Falando da nossa vida Foi que eu fiz essa canção Assim nasceu nosso amor É viola É minha paixão Eu não sou rei da viola Seja rei lá quem quiser Mas que ela é minha rainha Isso pode apostar que é Eu não sou rei da viola Seja rei lá quem quiser Mas que ela é minha rainha Isso pode apostar que é Se o meu bem brincar comigo A viola eu vou pegando Tanto que gosta de ouvir Aperta ela vem chegando Me esquecendo as brigas Ao meu lado vai sentando Vou beijando o rosto dela Devagar vou ponteando Eu sou nada sem meu bem Se é ninguém sem a viola Até nas horas difíceis A viola me consola Vivemos em harmonia Sem terra e sem larainha Se a mulher é uma princesa A viola é minha rainha Eu não sou rei da viola Seja rei lá quem quiser Mas que ela é minha rainha Isso pode apostar que é Eu não sou rei da viola Eu esquecendo Esquecer urgentemente De pessoas que sofreriram Meu povo de si Eu pretendo Eu pretendo Eu vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Chegou Chegou Um grande abraço a todo o Brasil Aos nossos amigos e fãs de todo o Brasil Obrigado Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar da minha mente E necessito esquecer urgentemente De pessoas que sofreriram Meu coração Eu pretendo Construir um novo lar Ter mais filhos E uma esposa de verdade Pois o mundo É uma porta exagerando Em suas voltas Os mais fracos vão ficar Eles daqueles Que tem histórias pra contar Segura de lá Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Nunca tive preconceito E assim vou levando a vida Que bonitos ojos Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas Que bonitos ojos tienes Eles me querem mirar Eles me querem mirar Pero se tu no los dejas Pero se tu no los dejas Pero se tu no los dejas Ni siquiera parpadear Em olhos Meu Deus A ver Malabé 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 E aí Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Arriba E de sink E perd note L Schneiderosa Que é isso linda Que é isso linda Linda e te será Que é isso linda Linda e te será Como o cantor De uma rosa Como o cantor Como o cantor De uma rosa Que é isso linda Se por pobre me desprecia Eu te concedo razão Eu te concedo razão Se por pobre me desprecia Eu não te ofrezco riqueza Te ofrezco meu coração Eu te ofrezco meu coração A cambio de pobreza Malaguer 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 Eu te ofrezco meu coração Que é isso linda Que é isso linda Como o cantor De uma rosa De uma rosa Que é isso linda Que é isso linda Que é isso linda Que é isso linda Preguntarei se eu alguma vez Te deixarei adorar E o mar Espejo de meu coração As vezes que me has visto chorar A perdida de meu amor Te buscaba por onde quiera que eu passe E não te puedo achar Para que quero teus beijos E teus labios não me querem já pesar E tu Quem sabe por onde andarás Quem sabe que aventura tendrás Que lejos estás de mi E o mar Espejo de meu coração As vezes que me has visto chorar La perifidia de tu amor Te buscaba por onde quiera que eu sou E não te puerto achar Para que quero teus beijos E teus labios não me querem já pesar E tu Quem sabe por onde andarás Quem sabe que aventura tendrás Que lejos estás de mi De mim De mim De mim De mim De mim De mim Ese amor Llega assim De esta maneira Não tem a culpa Caballão Le dan sabana Porque é muito despreciado Por isso Não Não Le perdão Llorar Ese amor Llega assim De esta maneira Não tem a culpa Amor Amor De compra e venda Amor É no passado Bem, bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bambuleio Bambuleia Porque a vida Eu aprendi A minha vida assim Bambuleio Bambuleia Porque a minha vida Eu aprendi A minha vida assim Não tem perdão de Deus Não tem vida A fortuna Do destino Mas o destino Se empeñou A separar Nós O mesmo igual Que ayer O mesmo que eu Não te encontro Alabando Estamos sempre E não te encontro De verdade E se um dia Eu te encontro De nada O mesmo Igual que ayer Eu penso Eu penso em ti Bambuleia Porque a minha vida Eu aprendi A viver assim A viver assim Mais alto que o sol Mientras que todo o mundo Se aleja Despacinho De mim É um Uma música De nada Eu leio Eu vou Eu te amo 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 E aí 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 E aí